Bom, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao 11º curso de sobrevivência na selva, do meu amigo Sargento Valmir, do qual eu tive a honra de servir o segundo bicho com ele. Como eu sempre falo, a selva é a minha casa, é a casa dos instrutores, é a casa do Sargento Valmir. E muito breve, no fim desse estágio, vocês vão ter a honra de dizer, a selva é a minha casa. Para isso, precisa doação. Os senhores têm que doar uma pequena parte, e essa pequena parte se chama carcaça. Se o senhor não doar a carcaça, não vai ter retorno. Infelizmente, eu não poderia estar presente, eu gostaria de estar presente nesse curso. Mas como eu sempre faço, faço minha pequena participação por internet, acompanho os estágios, sei da qualidade e da firmeza que o Sargento Valmir conduz nesse estágio. Senhoras e estagiários, aproveitem, suguem todas as informações possíveis, perguntem quando vocês tiverem dúvidas, porque esse estágio pode salvar sua vida, pode salvar a vida de outras pessoas, através de vocês, logicamente. Conhecimento não ocupa espaço na cabeça, e eu espero que vocês entendam e entrem no jogo. Se vocês entrarem no jogo, fazerem parte realmente dessa formação, no fim desse estágio vocês vão ter uma outra concepção sobre quem vocês são e da força que vocês têm. E da força que vocês adquiriram, que vem da selva. Estagiários, bom estágio para todos. Os instrutores, meu grande abraço. Espero estar presente no próximo. Os instrutores, suguem essa galera aí, da melhor forma possível, da forma mais pedagógica, da forma mais interessante possível. Estou na correria, não tive muito tempo essa semana de fazer um bom vídeo, então cheguei agora e já estou de saída de novo. Aproveitei para fazer um vídeo para dar o meu seja bem-vindo aos estagiários. Selva!